Oi bonitas, tudo bem com vocês? Adivinha que eu trouxe pra vocês hoje um vídeo de como lavar os pincéis de maquiagem É gente, eu sei que vocês não gostam de lavar os pincéis de maquiagem Eu sei que todo mundo tem preguiça, ai eu sei Eu sei porque eu também tenho Então hoje eu vim trazer o passo a passo de como eu lavo os meus pincéis de maquiagem E se você já gosta desse tipo de vídeo, já clica em gostei Se inscreva no canal se ainda não é inscrito Ainda não é inscrito no canal Ah mulher, esse canal é bom demais, você tá perdendo Vai lá, corre, já se inscreva Ativa o sininho de notificações Toda vez que eu postar um vídeo já aparece aí fresquinho pra você, tá bom? E vamos lá conferir o passo a passo dessa lavagem Vem Então vamos lá Ó, eu vou pegar, eu vou separar os pincéis por grupinhos, tá? Como assim? Eu vou pegar os maiores que eu tenho, tá? E vou colocar grande com grande e pequenininho assim com pequenininho Por quê? Essa parte aqui do pincel, gente, tá vendo? Aqui tem uma colinha que é pra grudar os pelinhos Se a gente coloca muita água aqui, deixa de molho ou lava assim Essa água, ela entra toda aqui Então é perigoso soltar, começar a sair esses pelinhos, sabe? Por isso que eu sempre lavo assim, tá? Ele em pézinho, assim, normal E quando eu vou deixar de molho, eu deixo somente de água até aqui Pra não ter o perigo de a água penetrar aqui nessa parte aqui que vai a cola Aí eu vou pegar umas bacinhas com água morna, tá? Assim, ó Bacia assim, tá bom? Aí aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei bem pouquinha água Porque esse daqui vai os pincéis pequenininhos E aí quando for os pincéis maiores Eu já coloco mais água, tá? Eu gosto desses sabonetes assim, antibacteriano, tá? E aí eu coloco um pouquinho No potinho Eu dou uma espalhadinha aqui com a mão E aí eu vou colocar os pincéis menores, tá bom? Então esse daqui, como tem pouquíssima água Eu vou pegar esses assim, ó Chafradinho E vou deixando todos eles aqui Bem bonitinho Esse Aí agora eu vou pegar Esse daqui que tem um pouquinho mais de água Faço a mesma coisa Coloco sabonzinho Um pouquinho de sabon E aí eu vou colocar esses maiorzinhos Toma um mexidinho aqui no sabão E vamos lá ficar de molhinho os bichinhos Bem você E agora uma bacia com um pouco mais de água Aqui eu vou pegar os maiores E tem a minha buchinha também Né? A buchinha eu coloco aqui Tem bastante água E ela fica ali Bem de molhinho Pronto Aí eu deixo aí mais ou menos uns 20, 30 minutos Pra poder limpar bem E aí depois eu vou lavar eles normalmente Prontinho, gente Já ficou bastante tempo de molho Agora nós vamos lavar os pincéis, tá bom? Eu vou tirar Vou tirar primeiro aqui a esponjinha, tá? E aí eu vou colocar em água corrente E vou amassando assim, ó Pra poder sair toda a sujeira Tá vendo como sai? Toda a sujeira Ó, sai tudinho Porque já ficou mais molinho A água estava morna Então acho que facilita muito a nossa vida Quando a gente faz assim Aí, ó Eu aperto ela Até sair todo o sabão Ó, quando não sai mais nada É porque já está bom E vou deixando aqui do ladinho E vou vir com uns pincéis E vou passando a mão assim, ó Pra poder sair o resto de sujeirinho que ficou E isso eu vou fazer Com todos Tchau Aí eu faço assim, ó Eu pego e forro um paninho Num local bem arejado Aqui tá de frente pra janela Nada de secar no sol, tá bom? E aí eu vou colocar os meus bonitinhos aqui Pra poder secar Com o ventinho que vem E aí, gente, eu sempre deixo de um dia pro outro Vamos supor, se você vai usá-los amanhã Vamos supor, você já vai usar amanhã pela manhã? Já lave hoje de manhã Porque eles demoram um pouquinho pra secar Principalmente esses mais gordinhos, entendeu? Então vamos supor aí que eles demoram pra secar 24 horas, vai Tá? Então, se você vai usar amanhã Vamos supor, não tem tempo de lavar Já vou lavar à noite, que amanhã de manhã vai estar seco Não vai estar, gata Tá? Não vai estar Então, pra se precaver, se vai usar amanhã Deixa pra lavar outro dia Porque eles demoram mais ou menos aí um dia Pra secar, dependendo, né? Depende muito das cerdas, o tipo de pincel que é Tá? Aí fica faltando alguns aqui, ó Vou colocar aqui na frente E a minha esponjinha também E é assim, gente, que eu deixo ele secando aí Aí os bichinhos vão ficar aí Até ficar bem sequinhos, tá bom? Viram, gente? É muito fácil Não tem desculpa agora pra não lavar os seus pincéis Ó, tô de olho, hein? Espero muito, gente, que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Espero que tenha sido útil pra vocês, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal Dá aquele like pra mim, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês Fiquem com Deus e até os próximos vídeos Tchau! Tchau! Tchau!